De volta mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal para comentar a expulsão do guimê e do sapato no BBB23 mesmo após a Dania ter dito no confessionário que não se sentiu assediada e nem ofendida tanto pelo guimê quanto pelo sapato porque no confessionário falando a TV Telemundo no México e a Globo ela disse acredito que ontem todos passaram das bebidas, inclusive eu, mas acredito que tampouco tenha feito de uma maneira tipo mórbida ou talvez com estragos ou seja, ela disse que estava bebendo muito, mas que achou que não era aquele bebê de cair e eu acho que visivelmente estava claro também que ela não estava totalmente bêbada, inconsciente e aí ela continua, não não falando se ela sofreu assédio, mas pude controlar a situação todos se dão muito bem comigo e tudo bem, ainda disse estou bem tranquila, conhecendo as pessoas, me divertindo quero continuar aqui conhecendo as pessoas e aprender a falar português e qualquer situação que for incômoda que eu estiver sentindo com qualquer companheiro eu vou saber, essas foram as palavras dela, mas não resolveu nada para o BBB 23 porque o Tadeu anunciou no ar que guimê e sapato tinham passado dos limites e que estavam expulsos por causa disso obviamente, eles perguntaram se a Dânia tinha falado alguma coisa ela disse que não, ela inclusive começa a chorar pela expulsão deles e sentindo culpado o Tadeu vira e fala que ela não era culpada nem nada olha, qual é o precedente que isso abre? é um precedente bem grave se tratando de Big Brother porque as mulheres agora dentro do reality ali pelo menos não vão poder demonstrar uma coisa e dizer outra porque a Dânia de um modo geral continuou do lado deles chegou a beijar o sapato, ficava dando risada, dando gargalhada mas ao mesmo tempo querendo se esquivar do sapato ao mesmo tempo demonstrando que tinha se assustado com a mão do guimê a mão boba do guimê então ela demonstrou uma coisa em alguns momentos em outros momentos demonstrou outra e não adiantou ela dizer que não foi assediada porque a interpretação foi que ela foi assediada e os dois foram mandados embora agora, isso foi uma pressão que a Rede Globo sofreu do público e resolveu tomar a decisão do caminho mais fácil porque a decisão dos realities e o comportamento dos realities era o seguinte a gente chama a pessoa no confessionário pergunta se ela se sentiu ofendida ou foi assediada se a pessoa diz não a emissora não ia impor uma importunação no que a pessoa disse, não é? como que você pode querer impor que outra pessoa foi importunada? aí entra essa questão das contradições das reações que a Dânia teve ali no BBB 23 agora, o público está já há muito tempo no BBB taxando qualquer pegação de assédio pode reparar se o casal não for namorado oficial real ali dentro eles falam que a pegação é assédio de alguma maneira seja no edredom, seja na festa festas que tem bebida pessoas bebem e se pegam ali na festa todos ali bebem um pouco não é? a pessoa caindo de coma alcoólico mas todos ali bebem um pouco e se pegam mas note que o público sempre fala ou bebeu, ou foi pro edredom ou a mulher ali já estava começando a dormir o cara passou a mão sempre são essas situações e quando é um casal oficial ali dentro de uma maneira ou de outra o público vai dizer que aquele relacionamento é tóxico e abusivo não existe mais então no BBB pessoas curtindo pegação ali por isso que eu comentei anteriormente que eu prefiro muito mais o MTV Shore o de férias com o ex aonde a pegação obviamente consentida não é demonizada no BBB é porque as pessoas sempre arrumam alguma desculpa mesmo que não seja algo que demonstrou contradições como as reações da Dania em outras edições a pegação no BBB não é mais bem vista pelo público muito menos edredom muito menos relacionamento vocês já viram alguém torcer pra casal no reality? qual foi a última vez que alguém torceu pra casal? não é? quando o BBB começou nas primeiras edições as pessoas adoravam torcer pra casal hoje não hoje elas torcem pro casal se separar então é impossível da gente não perceber que o público está muito manipulado por interpretações completamente radicais de tudo que acontece ali dentro eu acho que é um precedente gravíssimo você desconsiderar o que a Dania falou e acusar Guimê e Sapato de assédio já tem processo legal acontecendo não se sabe se eles serão processados realmente por importunação porque a lei Maria da Penha fala que a pessoa não precisa dizer que está sofrendo violência sendo que as pessoas estão percebendo que ela está mas no caso da importunação o que ofende uma mulher pode não ofender a outra mas falando da decisão da Globo eles tomaram a ofensa para eles sendo que a própria Dania diz que não olha eu acho muito grave quando começa-se a desconsiderar a palavra da mulher não é? quando a mulher diz não é não ok mas quando ela diz sim é sim então as contradições dela levaram a Globo a interpretar desta maneira mas isso abre um precedente gigantesco na sociedade que nós estamos vivendo hoje está cada vez mais complicado paquerar está cada vez mais complicado ter pegação dentro do reality por exemplo eu se fosse participar jamais cogitaria qualquer tipo de pegação ali dentro porque é você estar arriscando ser mandado embora de um reality que você abriu mão da sua vida para estar lá é muito fácil porque o público não o público do BBB não aceita mais pegação podem reparar principalmente entre homem e mulher não aceitam o homem sempre sai como o abusivo o homem sempre sai como o tóxico o homem sempre sai como o assediador e olha na vida real está cada vez mais necessário que o sim da pessoa seja verbalizado porque nós vivemos em uma sociedade aonde e as mulheres fazem muito isso de tipo deixar levar deixar acontecer vamos sair e deixar levar para ver no que vai dar olha isso não é mais seguro para ninguém principalmente para homens porque são eles que são acusados raramente você vê uma mulher sendo acusada de assédio acusada de passar a mão em alguém inclusive dentro do reality não dá em nada na prática dentro de reality quantos assédios nós já vimos nas edições e ninguém falou nada o público não diz nada a emissora não diz nada agora quando é o homem já é o contrário então está cada vez mais complicado na vida real de você não receber um explícito sim aí começa aquelas pessoas militantes a postar texto do que é assédio que várias ONGs fazem e tal uma das coisas que dizem nesses textinhos é assim aquilo que é sem a expressão do consentimento expresso consentimento expresso o que é consentimento expresso? é o expresso por escrito é o expresso de forma verbalizada porque os sinais de que a pessoa quer ou não quer não é mais seguro não é graças a Deus eu estou fora desse joguinho de paquera porque eu prefiro muito mais sair com acompanhantes porque com acompanhante a gente combina tudo antes no whatsapp está tudo ali registrado para a segurança de ambos os lados agora se você sai com uma mulher da sociedade quando eu digo isso não é da sociedade da moral dos bons costumes você nunca sabe o que vai acontecer outro dia mesmo eu ia sair para jantar com uma mulher da sociedade mas eu queria convidar esta mulher para depois ir para o hotel que eu estava hospedado quem disse que eu fui nesse jantar? não preferi não ir porque eu pensei comigo assim olha ela pode achar que isso é um assédio ela pode achar que eu estou sendo invasivo e homem nenhum tem bola de cristal para saber se a mulher realmente está afim ou não então eu vou chamar ela para ir para o meu hotel depois do jantar ela pode dizer que eu estou importunando preferi não sair com ela preferi sair com uma acompanhante e assim tem sido a vida de muitos homens porque não há mais segurança em você sair com uma mulher e achar que ela está afim quantas vezes nós crescemos sabendo que as pessoas paqueravam e tinha que pintar aquele tal do clima e da química isso acabou isso já era vários filmes falavam assim ensinavam beijo não se pede vocês se lembram que já falaram isso beijo não se pede hoje pede hoje você tem que pedir porque se você não pedir o beijo e tentar vai falar igual falaram com o sapato aí ó na mídia toda espalhada beijou a força beijou a força e isso pode ser interpretado até como estupro segundo a nossa lei então é gravíssimo esse momento que nós estamos vivendo muita coisa importada dos Estados Unidos pelo feminismo radical por algumas conservadoras extremas não pelo feminismo de um modo geral mas um feminismo radical que é misândrico que odeia homem que é femista então não é mais seguro pra homem sair com mulheres da sociedade sem ter algo expresso antes e eu acho que não só os homens terão que mudar o seu comportamento mas as mulheres também terão que mudar porque a mulher vai ter que expressar que tá afim não vai mais poder ficar naquela timidez típica do feminino pelo menos até os dias de hoje de deixar o homem tomar a iniciativa queridinha homem não pode mais tomar a iniciativa acabou homem tomar a iniciativa acabou anote aí no seu caderninho já era homem não tem que mais tomar a iniciativa ele não pode quem é que vai tomar a iniciativa vai correr risco desse jeito eu prefiro sair com acompanhante com profissionais porque tudo é combinado antes eu jamais vou tomar a iniciativa com alguma mulher jamais acho que eu sou louco nunca você pode ser mal interpretado então é uma situação que nós estamos vivendo na nossa sociedade não é à toa que as pessoas não transam mais as pessoas estão solteironas tanto homens quanto mulheres os homens não tem mais coragem de chegar nas mulheres porque tudo virou assédio a partir do momento que tudo virou assédio nada mais é seguro de você chegar e de tomar iniciativa sabe aquele homem que era chamado homem alfa não é de chegar de tomar já era acabou acabou a não ser que o cara faça um joguinho muito joguinho social não é de querer ser romântico ao extremo e mesmo assim ele pode se dar mal mesmo assim o cara sendo romântico ao extremo que é uma coisa chata ser romântico ao extremo é uma coisa chata ou o cara é ou então ele se ferra tem grande chance dele se ferrar principalmente se ele é rico se ele tem status que aí podem querer tirar proveito deste cara então é lamentável essa situação que nós estamos vivendo de verdade eu acho que a Rede Globo tomou a decisão mais fácil é a decisão mais fácil mas uma decisão que abre precedentes estranhos precedentes sinistros porque a Globo acabou de cortar qualquer possibilidade de pegação ali no Big Brother eu acho que o Big Brother está chegando ao fim eu acho porque essa edição extremamente flopada ninguém deu bola para esse BBB desde o início saiu o participante entrou o participante o BBB só chama atenção com assédio vocês já viram que isso tem sido há muito tempo assim olha que troféu péssimo para a Rede Globo porque gente subindo o hashtag parabéns BBB que parabéns ali todo ano acontece assédio todo ano no reality show tem assédio no BBB e tem coisa pior porque que é parabéns BBB um programa que só consegue chamar atenção com assédio e eu acho que da mesma forma que chamou atenção a atenção vai diminuir não deve continuar mas é isso é estranho é complicado você querer passar por cima da palavra da mulher então mulheres se não é assédio se agora nos reality shows para mostrar que você está gostando porque se fizer igual a Dânia mostrar que não está gostando em alguns momentos porque não foram todos não é e muitos ela estava rindo sorrindo conversando voltando para perto deles como a Nájila voltou tentou voltar para o segundo encontro com o Neymar lembra das conversas que a gente viu na mídia que o Neymar postou publicou então se a Dânia estava fazendo isso não não a Globo definiu que é assédio vai ter que a partir de agora as mulheres ao menos no reality show mas em muita parte na vida não é a demonstrar que está gostando e principalmente tomar iniciativa porque homens não recomendo a nenhum de vocês que vocês tomem iniciativa para nada se tratando de romance porque senão você pode sair queimado como um assediador como um importunador sexual isso é bizarro deixe nos comentários a sua opinião até a próxima tchau pessoal Tchau